Beleza, vamos lá. Então o tema hoje é? Manda B. Resumo do tema, Matheus? Resumindo data transfer, a gente vai entender como funciona e algumas coisas sobre explicação aí, né? Exato. Principalmente o ponto de performance e de custos, né? A gente vai ver que é um universo complexo e todo mundo sabe e provavelmente quem chegou nesse vídeo sabe que é um universo complexo de se navegar, né? É muita informação e não adianta que eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas a ideia é dar um norte pra quem às vezes fica meio perdido nesse ponto, saber por onde caminhar, onde conseguir buscar as informações, tá bom? Então vambora. Primeiro eu vou falar de performance, né? Quais os pontos a ser discutido com relação à performance? Entenda. Quando a gente tá falando de performance, nós estamos eliminando autodisponibilidade e custo. Então são coisas que caminham diferente, né? Não caminham juntos. É claro que pra uma solução que você vai montar pra um workload específico, pra uma carga de negócio, principalmente pro teu negócio, você vai precisar conciliar essas três coisas. Mas agora nós vamos falar de performance, né? Então a primeira pergunta que todo cliente faz, qual região? Então São Paulo ou Norte e Virgínia? Do ponto de vista de performance, né? São Paulo ou Norte e Virgínia? As diferenças de uso de São Paulo ou Norte e Virgínia, né? Com relação à performance, ela tá relacionada diretamente à latência que existe entre quem tá acessando de um país pro outro. Então se os seus usuários estão no Brasil, do ponto de vista de performance, sem dúvida nenhuma, não há o que discutir, vale mais a pena você hospedar a sua aplicação em São Paulo, ok? A grande pergunta é, faz diferença pra sua aplicação? Então a sua aplicação é sensível a essa latência que hoje a gente mede aí 120 milissegundos? Depende da região, mas eu não me lembro de ter visto nada maior que 120 milissegundos, mas talvez se você estiver num lugar mais afastado, né? Pode ser que você tenha um problema. E uma coisa que é importante dizer, pessoal, com relação à performance e região é o seguinte, a performance, ela não depende só da AWS, ela depende, não depende só das clouds, na verdade, e podemos expandir isso pelas outras clouds também. A performance, ela depende de quem tá acessando. Então se você tá acessando do seu 3G, e você tá acessando em São Paulo ou em Norte e Virgínia, pode ser que a sua aplicação, que o teu link de internet se comporte diferente, causar espanto nas pessoas que não sabiam. As operadoras não te entregam a taxa de transferência igual do tráfego internacional. É muito comum as operadoras, pra quem já trabalhou, já esteve em operadora, é muito comum você saber que, às vezes você tem links de conectividade entre provedores no próprio Brasil, que são muito mais baratos, e o tráfego internacional, você tem um link menor, né? Então, você tem ali um montão de clientes da operadora compartilhando com o tráfego internacional, enquanto no tráfego nacional, você tem muito mais banda, muito mais links, muito mais throughput entre as operadoras aqui dentro do Brasil. Além disso, as operadoras utilizam muito cash, né? Então, se você tá ali, você tá no Netflix, a gente falou sobre isso na área de CDN. Então, você vai ter a banda contratada, mas dentro da própria operadora, né? Então, levado em consideração, e a gente já pegou casos, bastante casos, na verdade, onde o cliente tem severas dificuldades pra algumas operadoras específicas de acessar o site dele em Norte de Virgínia. Por quê? Porque aquela operadora tinha um problema de banda. E eu tenho bastante isso, eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes você acessa uma coisa aqui no Brasil e funciona muito bem. E aí você vai acessar uma coisa fora do Brasil e funciona de forma extremamente caótica. Quando funciona, né? Então, é um ponto bastante importante aí de você levar em consideração, não somente a latência, que é o que, em geral, a gente trata na maior parte das vezes, mas a própria qualidade das operadoras em função da aplicação que você utiliza. E, principalmente, se essa aplicação é sensível tanto à baixa latência, quanto a problemas de transferência, né? Então, exemplo, telefonia IP. Se você tem ali, vai falar via voz, né? E a sua aplicação, sei lá, você vai colocar a sua PABX IP na nuvem, né? A gente altamente recomenda que coloque em São Paulo. Por quê? Porque para a latência, para a taxa de transferência, necessária para a CIP, por exemplo, que é o protocolo mais utilizado de voz sobre IP, ele é extremamente sensível à latência, apesar de ele usar baixa taxa de transferência, mas os pacotes chegam atrasados, né? A ligação vai picotar, vai metalizar, ou vai ficar atrasado, com aquele lag chato, né? Que você costuma ver no WhatsApp, quando você está usando no 3G. As pessoas têm se acostumado a mais com isso, né? Fica aquele efeito off-talk, desejável ou não, né? E se você está falando de um PABX na nuvem, você está falando de uma taxa de transferência muito baixa, né? Então, e o custo computacional muito baixo. Então, aí compensa você deixar mais próximo possível do seu usuário, né? Falando, imaginando que nós estamos com os usuários que estão no Brasil. E aí, depois, você tem outras aplicações que a gente sabe, notoriamente, a gente sabe que são muito sensíveis. Por exemplo, o Client Database. Então, quando você tem uma aplicação onde o teu cliente, né? Aplicações muito antiga, em geral, Delphi, às vezes Oracle Forms, onde o teu cliente, o teu usuário se conecta direto via banco de dados, né? É muito comum, essas aplicações foram feitas, elas foram pensadas para funcionar na LAN, né? Tal qual as aplicações Server Database também. Então, se você deixar a sua aplicação em São Paulo e o seu Oracle em Norte e Virgínia, não é uma boa ideia. É claro que vale uma prova de conceito, né? Para você testar e validar se funciona bem para a sua aplicação ou não. Mas não é uma boa ideia. Por quê? Porque a maior parte das aplicações, e os próprios conectores, né? Que usam lá, os Clients, os ODBCs, os conectores que usam para conectar o banco de dados, eles não foram feitos para trabalhar, eles não foram pensados para trabalhar numa latência alta, eles foram pensados para trabalhar na LAN. Então, se você expande isso geograficamente, né? Não é uma questão da nuvem ser ruim ou boa, é uma questão física, né? Você está levando para vários quilômetros e aí a velocidade da luz é quem vai mandar. Esse é um outro ponto sabidamente preocupante. E uma coisa que a gente sempre diz, né, pessoal? Tem uma estratégia multi-region, então tem a integração entre... Quando a gente falou na live de Descomplicando Redes, tem uma estratégia onde você tem as duas regiões e pode colocar o que faz mais sentido em cada uma delas, baseado em performance e baseado em custo também, né? E em autodisponibilidade, que é o próximo ponto que a gente vai tocar um pouquinho quando a gente falar aqui em qual availability zone. A gente fala assim, não, tem que ser multi-AZ, tem que ser multi-AZ. Pera lá, tem que ser multi-AZ se você quiser ter autodisponibilidade, né? Se não fizer sentido ou não precisar ter autodisponibilidade na sua aplicação... Ô, Flávio, mas como assim não precisar ter autodisponibilidade na minha aplicação? Vamos supor que a sua aplicação seja uma aplicação de processamento bruto, né? Onde você precisa processar arquivos, renderizar imagens, mas... Nesse caso, se você vai fazer isso em duas horas e 30 segundos, ou em duas horas apenas, muito dificilmente vai fazer diferença para o teu negócio, né? Nesse caso, faz até mais sentido você ter uma estratégia single-ose. Então, você deixa todo mundo mais próximo possível, por quê? Porque você ganha no throughput de rede e aquelas duas horas vão virar uma hora e meia, uma hora, né? E aí, os 30 segundos de se a sua AZ cair e você tiver que subir e continuar reprocessando do lado, não é um problema, né? Então, a estratégia de single-AZ, né? De usar apenas uma Z, ela é uma estratégia extremamente eficaz. Por quê? Porque você está dentro do mesmo data center, né? Então, conjunto de data centers que estão conectados através de um anel de baixíssima latência com um altíssimo throughput, né? Então, a AWS fala em ordem de grandeza aí de 10, 25, 100 gigabits por segundo já. Mas isso vai depender de você estar próximo, o mais próximo possível entre a origem e o destino do seu tráfego, né? Do seu data transfer. E aí, você deixando todo mundo numa Z só, você vai garantir a melhor performance. A gente falou já sobre placement group, busquem aí no canal. O placement group é uma técnica da AWS que você, que ela tenta deixar não somente dentro da mesma Z, mas ela tenta deixar dentro do mesmo hack ou do mesmo servidor, para que o throughput seja extremamente maior, né? Então, a estratégia de placement group é uma estratégia de baixa latência e aumenta o throughput, né? E aí, falando especificamente de throughput, é preciso saber que na AWS você não paga, né? Você não existe, você não contrata taxa de transferência. Um link, por exemplo. Você não contrata, ah, 100 megabits por segundo. Mas no geral, não. Então, o que você tem é o recurso que está utilizando. Então, por exemplo, uma instância, você pega lá uma instância do tipo C5, ela tem, se você olhar na especificação dela, né? Eu gosto muito de utilizar o EC2 em 5.5. Se você olhar aqui, olha, a gente vai ver C5. Uma C5 Lard, por exemplo, ela tem um throughput de 10 gigabits por segundo, né? Então, o limite está aqui. Então, é importante você olhar aqui. Mas, para que isso funcione, é importante você saber que você tem que habilitar o Enhanced Network, que é um driver da AWS. Já vem nas imagens mais novas, mas que nas imagens mais antigas não. E aí, só quando você instala o Enhanced Network, é que você tem um driver específico para você poder passar de 1 gigabit. Então, mais uma dica aí do ponto de vista de performance. Garantam sempre que o ENA está habilitado, né? E-N-A-E-N-I. Tá? Então, esse é um ponto, um outro ponto importante de saber com relação à performance. O tamanho da instância é o que importa. Se ela estiver no mesmo placement group, melhor ainda. E não esqueçam de garantir que o ENA esteja instalado, habilitado. E aí, você pode dar uma google adinha que você vai ver como faz. Mas, em geral, com as instâncias mais novas, vem habilitado. As instâncias mais novas, inclusive, só funcionam com o ENA, né? As T3, as C5, as R5, elas só funcionam com o ENA. E aí, depois, a gente tem um outro ponto que é bastante interessante da gente saber. A AZA não necessariamente é a AZA de outra conta da AWS. Uma coisa meio que entrasse com a secreta. Não secreta, mas estava escrito nas literaturas, mas que pouca gente sabia e não conseguia lidar com isso. Então, eu vou fazer uma comunicação entre duas contas. E eu quero baixar uma latência. Então, eu quero tráfico dentro da mesma AZA. Então, eu coloco na conta 1, numa conta, sei lá, conta de educação, uma conta na AWS. E eu vou lá e coloco na A. Ou tem um parceiro que eu vou me conectar a ele. Coloca na A também, porque se nós estivermos na A, a nossa performance vai ser extremamente boa. Mentira, que o A para mim não é o A para outra conta, né? Depois de um tempo, né? Por baixo dos panos, né? Eu não consegui ver se a minha conta, se a minha AZA era AZAB do outro, por exemplo, né? A AWS passou a disponibilizar o Averbe Zone ID, tá vendo? Que é esse cara. Então, se você olhar, a gente vê lá no VPC Subnets, né? Se você olhar aqui uma subnet, US East C, esse aqui é um exemplo bem legal, porque se a gente olhar o A, ele está na US I 1 AZ 1. A B está na US East 1, né? Que é a Norte Virgínia 1, ou Norte Virgínia, perdão, né? Estados Unidos East 1. Na Z 2, que foi na ordem, certo? Aí, quando você chega na C, ó, ela é A4. E a D é A6. E A5 é a F. Que você tem que garantir que seja igual entre contas da AWS. Então, dentro da sua mesma conta, você não precisa se preocupar. O A sempre vai ser... Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. O F e F, ó. Eu tenho duas subnets na mesma AZ, né? Então, F e F. Mas ambas estão na AZ 5, de Norte Virgínia. Perfeito, né? Saiu de uma conta para outra, o que vale é a Averbe Zone. É porque na minha conta, pode ser a Z A, pode ser a US I 1, a Z 5, né? Exato, por exemplo. Isso aí. E os I 1, e os I 1 na Z 5. É isso aí. Então, essa é a preocupação que tem que ter. Por que a Amazon faz isso? A gente vai criar os recursos, a gente vê a Z, o nome da Z. A gente não vê o nome da Vibre ID. O Alias da Z, né? Que é A, B, C, D. Nós não vemos isso aqui. As pessoas balanceiam os datacenters da AWS, senão todo mundo criaria na A, né? Na A e na B, né? É muito comum. A gente mesmo, quando você vai fazer uma coisa aqui, sei lá, criar dois ADs, eu crio na A e na B. Uma possibilidade de organização ali de toque, né? Então, isso aí é um toque, um conselho importante também de saber. Quando você usa placement group, ele já resolve isso para você. Você não precisa se preocupar, né? Mesmo para apps não sensíveis a latentes, vão buscar pela Copa Oeste e não a Oeste. Ah, exatamente. Boa dica. Se a gente olhar lá no infrastructure.aws, se a gente olhar lá no infrastructure.aws que mostra o... Opa, deixa eu ver aqui. Ó, a gente está aqui em São Paulo, certo? Então, Norte Virgínia é o data center mais próximo da AWS, tá vendo? Depois Ohio, né? Mas Norte Virgínia é o que vai direto. Então, recomendação do ponto de vista de performance, realidade Brasil, ou São Paulo, ou Norte Virgínia. Então, não se fala mais nisso. Além disso, o Norte Virgínia, ele é o data center que surgem as coisas primeiro, né? Então, é a região, perdão, que surgem as coisas primeiro. Então, optem por Norte Virgínia, porque em geral as coisas mais novas saem sempre por lá. Não é regra, regra, mas é o que a gente tem visto de forma mais comum, lançar primeiro Norte Virgínia. Beleza, aí depois a gente tem estratégia de cache, né? CDN, a gente não precisa nem falar, a gente já falou bastante CDN, busquem a live sobre CDN, deixar o conteúdo cacheável o mais próximo possível do usuário. Mas a gente também tem outras estratégias de cache que a gente pode utilizar para facilitar essa nossa vida. Então, por exemplo, fazer cache no nível da aplicação pode fazer com que, sei lá, eu tenha uma aplicação geograficamente separada, ou às vezes até dentro da mesma Z, mas a gente não pode esquecer que eu tenho latência após latência, porque às vezes a gente fala de latência de rede, que é o que a gente está acostumado a ver com o Ping, né? Mas a latência em que um servidor de páginas web, por exemplo, demora para processar, buscar no banco, trazer a informação, isso também conta muito para a performance. Então, estratégia de cache como Elastic Cache, usando Redis ou Men Cached, que são os sabores de Elastic Cache, que são projetos open source, eles podem baixar drasticamente a latência final da tua requisição. Por quê? Porque é sabido que disco e banco de dados é o que traz uma performance pior dentre os componentes computacionais, né? Acesso em memória, por exemplo, é muito mais rápido do que acesso em disco, né? Acesso de rede, então, é mais lento ainda, dependendo do caso, é claro. Mas, em geral, é mais lento ainda. O ideal é que você tenha uma estratégia de cache, que você pode fazer usando Elastic Cache ou usando EC2, com o próprio Redis ou Men Cached, ou Nginx. É muito comum, galera, usar o Nginx, que é um servidor de páginas web bem parrudo para cache, e você pode também acoplar com Varnish, que são outros projetos open source aí que também podem ajudar. A Load Balancer, pessoal, da AWS, não faz cache, ok? Então, é importante você saber disso. Mas o API Gateway é uma outra estratégia. A gente também fez uma live aqui sobre o API Gateway, onde o Flávio Pimenta, da Sensei, já veio aqui, ajudou, compartilhou um monte de conhecimento. E uma das coisas que a gente falou lá é que o API Gateway também tem a capacidade de fazer cache no resultado da sua API. Então, se você tem o seu API Gateway o mais próximo possível do seu usuário, né? Sua aplicação, por exemplo, pode estar em Norte, Virgínia, e o seu API Gateway está em São Paulo, você pode usar a estratégia de cache do API Gateway, que funciona bem parecido com a CDN, que na verdade, até o API Gateway usa a infraestrutura de adlocations e do próprio CloudFront, que também utiliza adlocations, né? E aí tem outra estratégia também, que é levar para o usuário cache, né, pessoal? Então, assim, não vamos ficar fazendo throughput, download de coisa que não precisa, né? Então, está vendo um vídeo no YouTube, e aí você volta o vídeo e ele toca rapidinho, né? Porque já foi cacheado. Para falar a verdade, ultimamente meu YouTube está me deixando bem incomodado com isso, né? Eu estou vendo um vídeo, aí eu volto e ele começa a carregar tudo de novo, mas... Provavelmente é por causa do ajuste de banda, esse tipo de coisa, mas se você cacheia do lado do browser, você baixa menos vezes, gasta menos também, então é uma estratégia também de redução de custos, que a gente não começou nem a falar ainda, mas é assunto de hoje, mas você também tem uma melhor performance, né? Porque você vai gastar menos CPU, menos servidor, menos do throughput lá do seu, que seja do seu 1 gigabit ou 100 megabits. Fora que você vai gastar menos a banda do próprio usuário, porque o usuário, o aplicativo, ele também tem o gargalo maior, para falar a verdade, é os 3G, 4G que utiliza Brasil afora. Então, a estratégia de você levar o mais próximo do browser, do usuário, é sempre muito eficiente, levar para o browser, ótimo, né? Tem que tomar só aquele cuidado, né? Para você não cachear coisa errada. Ou o caminho intermediário são as CDN, que usam adlocations, né? Que usam servidores espalhados o mais próximo possível do usuário. Depois, um pouquinho sobre o tráfego, agora a comunicação com o tráfego com o primes, né? Então, a gente está falando muito de, normalmente, quando a gente está na AWS, a maior parte das vezes, nós estamos falando entre comunicação entre nossas aplicações com o nosso cliente final, né? Lá na ponta, o uso de um app, acesso ao site, acesso a uma aplicação, mas você também tem ambientes tradicionais, onde você tem a comunicação entre o seu ambiente físico e o seu ambiente na nuvem, na nuvem pública, né? Então, o primeiro passo, em geral, é a VPN. Nós vamos mostrar um diagrama lá depois, no final, para a gente falar de custo, mas a VPN, ela utiliza a internet da AWS, então você vai passar por todos esses percalços que a gente está dizendo, com relação à performance, você vai ficar limitado ao teu link de internet, a tua banda, qual operadora, principalmente se for tráfego internacional, isso pode ser um problema. E você tem uma camada extra de encriptação, né? Então, você tem também uma perda de performance. Mas é claro que hoje isso está muito minimizado, o próprio serviço de VPN site-to-site para a AWS, ele descarta esse overhead, ele leva isso para a infraestrutura da AWS do lado deles, mas do seu lado você vai ter um firewall, você vai ter algo fazendo a encriptação dos dados e, naturalmente, você vai ter uma perda de performance, né? Então, esse é o primeiro caminho de comunicação com o Primacy, inclusive o menos performático. E até o mais caro, né? Depois a gente vai ver isso. Em muitos casos, o mais caro. Depois a gente tem o Direct Connect, que é um link diretamente conectado entre a AWS e a tua infraestrutura, mas esse é um link que está limitado fisicamente, você não pode levar ele para o seu celular, por exemplo, a não ser que o seu celular esteja no Wi-Fi do seu escritório ou do seu data center. Mas é uma estratégia boa quando você tem aquele exemplo que a gente falou de aplicação Server Database. ou o seu server, por exemplo, no Primacy, o seu database, você já levou ele para a AWS, Direct Connect é uma baita solução, porque ele leva a latência para a casa dos dois milissegundos, que é o que a gente tem normalmente em uma rede interna. Às vezes até pior, né? Ambiente de rede interna que tem a latência até mais baixa do que isso. Então, uma boa estratégia aí é o uso do Direct Connect em função do ganho de performance. É o ganho de performance e a questão de segurança, de você não surgir um zero-day, uma vulnerabilidade nova lá no protocolo de VPN utilizado hoje, você vai acabar ficando descoberto lá na VPN. É claro que muito rapidamente, provavelmente, todo mundo vai atualizar as suas versões de protocolo, IPsec, IKI, mas durante esse... Por isso que a gente fala que é zero-day, né? Durante esse... Até descobrir e lançar a solução, você pode estar descoberto. Então, uma preocupação a mais do ponto de vista de segurança que você vai ter, apesar que isso já é sofisticado, né? Muito seguro. Mas, falando em performance, nem tem nem como comparar o Direct Connect. Lembrando que o Direct Connect, ele substitui VPN site-to-site, ele não substitui VPN client-to-site, porque é um cabo, sai levando esse cabo para onde você quiser, para onde você quiser. Aí, depois, a gente tem algumas estratégias bem interessantes, né? Como, por exemplo, o uso do backbone da AWS. Então, peguei recentemente um caso de cliente, que é do... Cliente de educação, que ele começou a utilizar muito videoaula e começou a ficar extremamente lento. Por quê? Porque tudo dele está em Norte-Virginia. Então, ele teve esse problema. A solução dele é criar um proxy com a Nginx. Então, ele criou um load balancer em São Paulo. E esse load balancer, ele tem comunicação direta com o Norte-Virginia, através de Peering, né? E aí, o que ele faz? Ele faz com que os usuários dele se conectem na AWS Brasil. E a gente aproveita a infraestrutura da AWS para subir para a Norte-Virginia. Então, essa é uma estratégia que funciona muito bem. Só que a AWS tem um serviço para isso, chama AWS Global Accelerator. Então, o Global Accelerator, o que ele faz? Você expõe uma porta em São Paulo e você faz meio que um túnel e leva ela para a Norte-Virginia. E aí, você mapeia lá um load balancer, por exemplo, em Norte-Virginia. Isso faz com que você force que seus clientes naveguem por dentro da AWS. Você pode fazer isso de forma caseira, utilizando serviços EC2, load balancer, esse tipo de coisa. Mas você pode também fazer isso utilizando o serviço próprio da AWS para eles, que é o Global Accelerator. E depois, pessoal, a gente tem a estratégia de DNS. Tanto o Route 53 quanto o DNS Resolver, o Route 53 Resolver, né? Ele pode ser utilizado de muitas formas para você resolver esse problema. Por exemplo, você consegue fazer com que dentro da tua rede interna, ou na sua rede com Direct Connect, ou na sua rede de São Paulo, você resolva os serviços internamente, de forma privada. Por exemplo, passando pelo seu Direct Connect. Ou, por exemplo, indo para São Paulo e não para a Norte-Virginia. De forma que os usuários que estão lá fora, você pode resolver um nome diferente. Faz com que o cara está dentro da sua rede interna, ou você sabe que ele está em São Paulo, ele navega por um link, ele vai para São Paulo. Você sabe que ele não está em São Paulo, por exemplo, ele está, sei lá, no Rio de Janeiro, ou no Fora de Estado. Aí você faz com que ele navegue. Aí sim, por Norte-Virginia, onde você tem, talvez, um custo mais efetivo, se fizer sentido para o seu negócio. Então, você tem a CDN que já faz isso para você, em alguns casos, principalmente para conteúdo estático. Mas você pode fazer isso direto com o Route 53, baseado tanto em geolocalização, quanto em latência. Então, o Route 53 tem a possibilidade de ele responder IPs diferentes, ou apontar para recursos da Amazon diferentes, como Load Balance, DC2, CloudFront, tudo mais, baseado na latência entre o teu usuário e o destino da resolução de nomes. Então, ou você pode fazer isso via latência, ou você pode fazer isso via de referência, ou você pode criar regras mais estáticas, assim, também. Mas o Route 53 pode ajudar muito você nisso, né? Tem o Route 53 frente a outros DNS. E o uso de DNS interno também, né? Para fazer com que, principalmente, você se comunique dentro da... Talvez dentro da mesma Z, ou dentro da VPC, que você não saia da VPC e volte. Isso é uma coisa muito comum que a gente pega clientes, que tem problema de performance, porque, às vezes, ele vai e volta. Às vezes, até o Prime se volta. Então, às vezes, a gente pega clientes com Direct Connect, ele, de acordo com a configuração de DNS dele, ele acaba apontando para o IP da operadora dele, vai para o Direct Connect e volta, vai para o link de internet. Então, às vezes, a gente tem a aplicação dentro da VPC, ele, pelo DNS que está apontado lá para o link de internet público dele, ele sai da VPC, sai pela internet da Amazon, vai para o link de internet do cara, só que a aplicação está dentro da Amazon e ele volta para o Direct Connect. Já pegamos esse tipo de coisa, não é incomum, tá, pessoal? Vamos ser francos de dizer que, cara, no dia a dia, as coisas vão crescendo, vão correndo. Às vezes, alguém faz aquilo ali na correria para resolver o problema. E é como eu sempre digo, né? A maior forma de você fazer alguma coisa que dure para sempre é fazer ela de forma provisória, né? Acaba ficando e aí isso vai gerar problema de performance, pode gerar problema de performance e até problema de custo. E um outro ponto bastante importante, pessoal, é esse fluxo on-prime e CWS, né? Então, on-prime e CWS e vice-versa, né? Então, quando a gente faz esse alinhamento, essas configurações aí de roteamento, né? Para a comunicação, seja via VPN, seja via Direct Connect, seja usando VPN da AWS ou criando VPN em EC2, essa questão desse fluxo que vai acontecer entre o on-prime e CWS, é preciso a gente se preocupar muito, porque, assim, já aconteceu casos, já peguei casos práticos, o cliente, em função da performance ou em função de segurança e tal, fazer uma VPN ou colocar um Direct Connect, mas muito tráfego não sair por essa comunicação interna. Porque está apontando para IP público DNS, por exemplo. Ou porque está usando o S3, e pessoal, não se esqueçam, o S3 é um serviço nativamente público. Se você acessar o S3, você vai ver que você está acessando os IPs públicos da AWS. Você não está acessando os IPs privados da sua VPC. O S3, ele não é um serviço nativo VPC, é um serviço nativo público. A gente vai mostrar um diagrama aqui depois que elucida isso, só que a gente já falou isso quando a gente falou de descomplicando redes na AWS. Então, isso é uma coisa muito comum, né? O cliente vai lá, fecha a comunicação entre a VPC, só que aí ele acessa o S3. E aí o S3 vai ser acessado através de IP público. Para isso, existe um serviço da AWS chamado Endpoint. Os Endpoints, eles são... são formas da AWS de expor serviços públicos dentro da VPC. E aí sim, você faz com que funcione esses serviços soteados. Então, tenha muito cuidado e garanto que esse fluxo entre on-premise e AWS e vice-versa esteja realmente funcionando entre a AWS e vice-versa. Tanto da AWS para fora, quanto do contrário. Que é o mais comum. Já peguei casos do contrário também, pessoal. Colocou um Direct Connect ou colocou uma VPN, só que o Direct Connect ou a VPN é menos veloz que o link de internet. Então, quando você está usando um serviço, sei lá, estou acessando um site qualquer, nossa, funciona rápido. Estou acessando um... Está lá na Amazon. Fica lento. Por quê? Porque esse seu Direct Connect, por exemplo, pode ser muito pequeno, porque a pessoa vai carregada. Deixa eu ver que o Direct Connect tem velocidade. Você contrata as velocidades dos Direct Connect. Se a gente olhar... AWS... Direct Connect. A gente vai ver que a gente compra velocidades de Direct Connect. Então, a gente compra uma porta de um gig ou de 10, que são os dedicados. Ou a gente compra os compartilhados, onde uma operadora vai contratar essa porta de um gig e ficar para a gente. Se você tem lá de 50 MB, 100 MB. Se você tiver um Direct Connect de 50 MB, por exemplo, se o seu link for de 300 MB, é natural que a sensação de navegação da internet seja mais eficiente do que pelo Direct Connect. Beleza. Agora, vamos lá. Para a parte de custos. Então, o famoso data transfer out. Primeiro ponto importantíssimo. O custo de tráfego na AWS, para a maioria das coisas, para quase 100% das coisas, é pago data transfer e não é cobrado. Ou seja, o que sai do teu browser para ir para a AWS não é cobrado. O que é cobrado é o que sai da AWS para vir para o seu browser. O que, em geral, é o fluxo maior de uma aplicação web, por exemplo. Porque o usuário faz uma request pequena e recebe uma imagem gigante ou várias imagens gigantes. Então, o custo da AWS sempre dá para transfer out. O que simplifica algumas coisas, pessoal. Por exemplo, o backup. Para a AWS, ele não tem custo. É bacana a gente saber, ter o conhecimento disso, entender de forma muito clara para que a gente, por exemplo, não deixe de fazer coisas também em função do custo, como é o caso de não querer fazer backup, porque eu acho que eu vou transferir 2 Tera por dia. Não tem problema. Sempre daqui para lá. O problema é que quando você for recuperar, aí você vai pagar. Aí sim, você vai pagar esse data transfer. O data transfer out, certamente tem mais serviços, mas são os que são mais utilizados. O que a gente, quando faz análise de custo de data transfer, a gente pega com alto consumo. A gente tem lá o data transfer de EC2, CLB e S3, que, inclusive, são flat. São o mesmo valor de data transfer. A gente paga o valor por giga. Importante dizer, fluxo dentro da mesma AZ, não há custo. Não há custo. Então, pessoal, aquela tua estratégia lá de multi AZ, se você está usando uma estratégia de multi AZ, ok, você vai ter que ter custo entre, por exemplo, um EC2 que está na ZA, falando com um banco de dados que está na ZB. É claro que, se você tiver isso muito bem definido, muito bem configuradinho, você pode colocar o seu RDS, por exemplo, em todas as AZs, se for um RDS, em todas as AZs. E aí você vai forçar. Então, é uma boa técnica. É muito comum a gente ver lá configuração de RDS, onde configura só duas AZs, por exemplo. Então, não façam isso. Tentem configurar o máximo possível de AZs. É claro que depende também da quantidade de nós, réplica de leitura e tudo isso. mas erro clássico que a gente pega é estratégia não multi AZ com recursos em AZs diferentes. E aí, além de a gente ter um problema de performance, ou um problema não, mas uma performance pior, a gente vai ter um custo maior. E aí eu apresento para vocês um diagrama simples, fácil de ser entendido. Mas vamos entender esse desenho. A gente vai publicar esse desenho. Na verdade, esse desenho é baseado... A gente está fazendo algumas adaptações, algumas até correções de valores que mudaram. Por exemplo, o custo de São Paulo. E nós vamos dar uma tropicalizada nesse desenho. Ele não está 100% pronto ainda. Mas eu trouxe ele para vocês já terem uma noção de como as coisas funcionam. Então, ele é baseado em um projeto, na verdade, da comunidade, que pode ser visto lá, tem o GitHub onde está disponível esse diagrama. E aí a gente tem coisas do tipo que eu estou em uma Z, data transfer dentro da mesma Z é zero, não a custo. Porém, pessoal, se eu tiver comunicação dentro da mesma Z, mas utilizando IP público, que é o que está escrito aqui no 4, eu tenho duas instâncias, mas elas não estão comunicando via IP10, via IP172, via IP19268. Elas estão se comunicando via IP54, via IP34, via IP35. O que acontece? Parabéns, você acabou de baixar a sua performance e aumentar o seu custo. Então, você vai ter um custo aqui de um giga, um centavo por giga transferido dentro da mesma Z, mesmo sendo dentro da mesma Z. E se eu sair da Z, mesmo que privado, aí eu vou pagar um giga. Eu vou pagar um centavo por giga. Esses custos são custos norte-virgínios, pessoal. São muito parecidos com São Paulo também. Os internos, principalmente. Os esteros aí são bem mais caros em São Paulo. Mas quando é nesse desenho, quando tem custos diferentes, ele está simbolizado aqui também. Que varia de tanto a tanto. E aí, se eu tenho, por exemplo, comunicação com o S3, que é um serviço público, não está na Z, eu tenho custo zero para falar com esses serviços específicos aqui. Então, em todas as Zs. eles são replicados por baixo dos planos. E aí, depois eu tenho tráfego de saída. Agora, tráfego de saída EC2 ou via load balancer. E aí, via EC2, o custo, ele vai de 5 a 9. De 5 a 9. Esse custo eu custo, não, eu custo São Paulo. O primeiro giga custa X. O segundo giga, ou o primeiro tera, custa X. O segundo tera, eu vou ter um custo que vai diminuindo conforme eu vou usando mais. Por isso que a gente pode chegar até 5 centavos pelo data transfer de saída direto do EC2. Quando eu saio por um load balancer, eu pago 8 centavos. Por que eu pago 8 centavos? Eu vou ter também os custos do próprio load balancer, que é outra coisa, mas por que eu pago 8 centavos? Por que o tráfego entre o EC2 e o load balancer eu pago 1? Se for em AZ distinta, se for na mesma AZ, aí eu não pago nada. Então se o meu load balancer estiver em todas as AZs, mais uma recomendação, deixo o load balancer em todas as AZs se possível, eu não tenho, eu não vou pagar esse 1 centavo aqui, aí eu economizo esse 1 centavo e vou pagar só os 8 centavos do load balancer frente aos 9 centavos que eu pagaria se fosse do EC2 direto para fora. Então aí é uma outra técnica, uma outra característica. Quando eu troco de região, e aí eu vou pagar de 1 a 2 centavos, vai depender da região, de qual para qual. E aí, novamente, pessoal, um ponto que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de usar esse termo, não adianta eu vir aqui e querer mostrar para vocês tudo. A gente tem que ensinar a pescar. É assim que se pesca. AWS Interregion Data Transfer Pricing. E aí, está vendo? Eu vou na página de documentação da AWS. Poxa, só porque eu cheguei cheio de marra aqui achando que ia ser o primeiro, cara. Aqui eu tenho o Data Transfer, está vendo? Então ali ele vai explicar para mim direitinho. Então, olha, o Data Transfer Alt, o primeiro giga eu não pago, está no Free Tier. Depois até 10 tera, eu pago 15 centavos. No meio que eu estou em São Paulo, eu pago 15 centavos. Então, você vê que em Norte Virgínia era 9, em São Paulo já é 15. Era 25, né? Há um mês e pouco atrás a gente anunciou a redução de 25 para 15 centavos. Tem uma redução de 40% no custo. Depois, quando você vai para 40 tera, você cai para 13 centavos, ponto 8 e tal. Aí depois, o Data Transfer Alt da EC2 para, e aí eu tenho lá para o CloudFront, zero. Para, de São Paulo, porque eu estou aqui em São Paulo, né? Então, de São Paulo para Norte Virgínia, 13 centavos. Então, eu tenho toda a regrinha de custo de... Lembrando que aqui é para São Paulo, para Norte Virgínia, Transfer Alt, não Transfer In, porque eu tenho também um Inter Region, um Data Transfer. Então, eu tenho... Não tem jeito, pessoal. Eu tenho que buscar aqui e uma outra fonte legal de entendimento também é o seu próprio billing, né? Quando você abre o seu billing, você vai lá no Data Transfer, ele te descreve tudo isso. Então, eu falo assim, ó, Data Transfer de São Paulo, Data Transfer In de São Paulo para Norte Virgínia, Data Transfer Alt de São Paulo para Norte Virgínia, de São Paulo para a internet e tal. Então, não tem jeito. Com o Direct Connect é a mesma coisa, está vendo? Então, aqui é o pricing do Direct Connect, né? Então, joguei no Google, a AWS Direct Connect Price, então, eu tenho o preço da porta, eu tenho o preço 50 MB, para a AWS você pagaria 20 dólares por mês para a AWS, 22 dólares por mês só pela porta, tá? Agora, para a operadora vai depender da tua operadora, em São Paulo um link de 50 MB de Direct Connect aí deve estar na casa hoje uns 500 reais. E depois tem o Data Transfer e aí o Data Transfer você vai ver do Direct Connect qual a região do Direct Connect e qual a região da AWS, né? Então, se a gente pegar aqui São Paulo, a gente vai ver que, são os datacenters disponíveis em São Paulo, né? Que é SP4 e RJ2, né? Econics SP4, RJ2 e Tivit e aí você tem o custo, por exemplo, se for para São Paulo, né? Então, se você for de São Paulo para São Paulo então, você vem pelo Direct Connect e chega em São Paulo então, é 11 centavos flat, né? Agora, se for de São Paulo para Norte Virgínia aqui você vai pagar 11.07 então, se você tiver um Direct Connect você vai pagar uma diferencinha para subir pelo Direct se você contratou no Direct Connect em São Paulo mas quer ir para a AWS por dentro da infraestrutura da AWS você vai pagar esse 0,7 a mais aqui que vai dar uma fraçãozinha de centavo, tá? Então, é assim que se vê, pessoal não tem jeito, tá? E outra coisa esses preços mudam o tempo todo, beleza? E aí, esse diagrama ajuda eu uso muito esse diagrama para consultar ali na hora do onde é? Daqui para cá, beleza? Aí eu vejo aqui mais ou menos o custo vou lá faço um bate no pricing para ter certeza que está correto, tá? Agora vamos a algumas dicas, né? Uso do CloudFront como a gente disse o Data Transfer Out de São Paulo ele custa 15 centavos mas o Data Transfer Out do CloudFront custa 11 centavos caixando ou não né? E o Data Transfer de EC2, S3 e Load Balancer para CloudFront custa zero então, pessoal não tem fixaria, né? é tecnologia se a gente está tem aplicações aqui rodando aqui internamente e eu vou publicar elas direto eu vou pagar mais caro para um exemplo de uma aplicação que tem um Data Transfer de 10 Tera eu teria um billing sem usar o CloudFront de 1.500 dólares com o CloudFront eu tenho uma redução de 400 dólares que em reais tá errado aqui, né? Que em reais dá e mais imposto dá 2.770 dólares reais então, pessoal é muita grana nesse caso simplesmente jogado fora é claro que você tem um momentozinho de performance em alguns casos mas se você usar o cash a performance vai ser até melhor é... por... com uma economia de preço bem razoável né? Então primeira dica segunda dica se o tráfego for para o usuário ou para uma aplicação que está on-premise use o Direct Connect por quê? porque o Data Transfer no Direct Connect também é 11 centavos e aí novamente fazendo o mesmo exemplo se você está com um tráfego um Data Transfer principalmente só tem backup sendo feito no on-premise esse tipo de coisa o tráfego vindo da AWS pro on-premise ou um banco de dados na AWS e a aplicação em on-premise você vai ter esse mesmo exemplo e veja isso aqui esse valor pessoal ele é mais que suficiente para você contratar um link bem razoável pagando tanto o custo do Direct Connect mais o custo do link então você vai ter o link do Direct Connect mais baixa latência melhor performance e menor custo então considere isso considerem o uso do Direct Connect principalmente se você está com muito Data Transfer na sua VPN ou tráfego público para o seu escritório não se esqueçam que o Direct Connect ele trata diferente o tráfego interno da sua VPC e o tráfego externo da sua VPC então o Direct Connect existe lá o conceito de VIF pública e VIF privada que é a comunicação entre você e a sua VPC ou você e os serviços da Amazon que não estão dentro da sua VPC como é o caso do S3 DynamoDB tudo mais aí o link que eu já mostrei o print do link que eu já mostrei o custo dos links a gente vê que existe essa possibilidade de a gente ter uma uma redução de custo mesmo contratando o link da operadora um link 100 mega por exemplo a gente chega a pagar 800 reais em São Paulo estando em São Paulo é claro que a realidade muda se você está fora de São Paulo ou do Rio que é onde você tem a conectividade próxima onde estão os pops da AWS nativity e depois a gente tem a questão de comunicação AWS a gente já falou bastante sobre comunicação AZ a Z dentro da mesma Z onde não há custo se você for com IP privado a gente vê muito caso de cliente usando dentro da mesma Z mas com IP público e tendo um gasto exorbitante desnecessário aí sim é se você gastar um dólar com data transfer entre a Z você deveria estar gastando zero então qualquer número múltiplo que tem de um infinito então eu sempre brinco isso dinheiro jogado fora fora é dinheiro jogado fora não importa a cifra não importa a cifra mas dinheiro jogado fora é sempre dinheiro jogado fora e depois aí a gente tem a VPN que a gente já falou bastante e assim pessoal a VPN na AWS você tem o custo de data transfer out além do próprio custo da VPN então falando em serviço custo ele é o serviço mais caro então ele é mais caro e menos performático mas se você tem uma transferência de dados pequena não justifica você contratar um direct connect então aí você tem que fazer essa análise tem muito cliente optando também ao invés de usar VPN site to site ele transformar a aplicação dele em web e fazer a autenticação e a criptografia na camada web então modernizar a aplicação também pode trazer uma redução de custo e um ganho de performance e depois a gente tem o PeeWee e os endpoints que eu tinha falado o endpoint além de alguns casos ele reduzir custo então o que é o endpoint o endpoint é você expor serviços nativamente público da AWS através de através de da sua VPC então trouxe aqui o desenho para ficar mais fácil da gente entender esse desenho a gente já viu no caso no case público da rede então a gente tem aqui duas regiões que podem estar interligadas através de um Peering lembrando que o Peering eu já vou voltar aqui o Peering ele tem um custo o custo data transfer do Peering já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho mas não tem um custo de setup então para configurar um Peering é bem fácil aí depois a gente tem o Direct Connect aqui que pode ser um pode ser dois o Direct Connect ele tem conectividade com a VIF privada que é o que em geral a gente usa para conectar a nossa rede privada aqui com a nossa rede privada aqui ou aqui e a gente pode usar o Direct Connect em São Paulo a gente pode usar ele tanto para conectar São Paulo quanto para conectar Norte Virgínia só que esse data transfer nós vamos pagar 11 centavos e esse data transfer nós vamos pagar 11.07 enquanto esse data transfer aqui para a internet que inclusive a VPN vai vir por aqui se for caso da VPN custa 15 centavos então é aquele cálculo que a gente fez aquela diferença ali que a gente fez a comunicação dentro da mesma AZ ou da mesma AZ não importa qual subnet não tem custo trocou de AZ então daqui para cá daqui para cá daqui para cá daqui para cá tem custo a custo se eu fizer isso aqui amiguinhos aí é a famosa atrapalhada então temos um problema lembrando que não é fácil pessoal fazer isso você provavelmente vai precisar do DNS para te ajudar nisso ou algo assim a Amazon tem recurso suficiente para te ajudar a fazer com que o tráfico interno funciona interno e o tráfico externo funciona externo e aí olha só a gente tem os serviços públicos que você só consegue conectar nele através do Direct Connect com o VIF Pública e aí você vai precisar de VGP e tal lembrando que o Direct Connect você sempre vai precisar de VGP mas especificamente para a VIF Pública você vai precisar rotear os seus IPs privados enquanto aqui na VIF Privada você fica mais fácil porque são blocos específicos e aí está vendo DynamoDB e S3 eles não estão dentro da sua VPC eles estão aqui fora então a forma de você se conectar nele é ou através da rede pública pagando data transfer out inclusive se você vai mandar dados para S3 aqui nesse caso dependendo de como você fizer você vai pagar data transfer out só que você pode usar o Endpoint o que é o Endpoint? o Endpoint é uma perninha daqui por exemplo do S3 direto para cá para o VGW então o Endpoint é essa perninha que ele faz com que tanto a performance fique mais eficiente quanto o custo fique menor então esse é o Endpoint e aí pessoal é aquela história eu tentei trazer separado os dois mas não tem como trazer separado os dois performance e custo é um negócio que funciona lado a lado você tem que olhar o seu workload e entender posso abrir concessão em função do custo para performance consigo manter custo e performance junto em muitos casos a gente vai conseguir pessoal é isso E aí E aí E aí E aí E aí